Música Já sofri demais, não vou chorar Sofri demais, mas nunca dessa maneira Pensei mais um cara Minha companheira, eras tu Amor eterno eu queria ter Só com você e mais ninguém na minha vida Muitas eu neguei por você Fui fiel, nunca te abandonei Nos seus momentos mais difíceis Te apunhei, eu lutei Fui um coitado por não perceber que esse amor Era apenas uma farsa, interesse, uma julgada Fui um coitado por não perceber que esse amor Era apenas uma farsa, interesse, uma julgada Ei, 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 ei Amor, decidir largar você pra si Amor, eu estou dando um final Já sofri demais, não vou chorar Sofri demais, mas nunca dessa maneira Fui interesse, uma julgada Já sofri demais, não vou chorar Sofri demais, mas nunca dessa maneira Me interesse uma jogada Fui um coitado por não perceber que esse amor Era apenas uma farsa, interesse uma jogada Fui um coitado por não perceber que esse amor Era apenas uma farsa, interesse uma jogada Eu vou procurar alguém que me queira bem It's over, babe, não volte mais pra trás Eu vou procurar alguém que me queira bem It's over, it's over, babe, não volte mais pra trás No, 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 my baby It's over, it's over, babe, não volte mais pra trás Ai, querida Tu deixaste pra trás a nossa história It's over, it's over Eu acho melhor assim Que há uma coisa que tu não sabes fazer It's over, it's over Tudo que eu queria era ser feliz contigo, mas Mas enfim It's over, it's over Acabou 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 Acabou